Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou testar mais uma finalização de uma youtuber cacheada e eu tô muito, muito animada, gente, porque eu acho que de todas as finalizações que eu já testei, que eu já reproduzi aqui nesse canal, essa é a mais diferente de todas. Sério, eu acho que eu nunca fiz nada parecido com o que eu vou fazer aqui hoje, que é a nova finalização da K. Martins. A gente já gravou um vídeo, uma collab à distância, eu e ela, em que a gente trocou as finalizações. Eu fiz a finalização dela, ela fez a minha. Já tem um tempo, tá aqui no canal, se você quiser assistir também, tá muito legal. Mas, hoje eu vou fazer a finalização atualizada dela, que prende o cabelo aqui na frente, amarra o cabelo, passa o creme aqui. Enfim, é todo um negócio muito diferente, que eu tava louca pra testar pra ver se ia funcionar no meu cabelo. Que a gente tem o cabelo muito diferente, muito mesmo, mas vamos ver o que que vai dar. Se vocês aí gostam muito de vídeos assim, testando finalizações, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam aqui no canal pra acompanharem os próximos vídeos. Gente, a gente tá tendo Ana todo dia em abril aqui no canal, então se inscreve, interage bastante aqui pro YouTube, tá te notificando. E é isso, vamos lá. Primeiro passo. Ela lavou o cabelo normalmente, passou uma máscara, condicionou, nem máscara eu passei hoje, mas tudo bem, vai dar certo. Aí, só lavei normalmente, né? E agora a gente vai começar. Ela falou no vídeo que testou fazer essa finalização, porque ela costuma cortar o cabelo dela, jogando o cabelo todo pra frente. Aí ela falou que um dia, quando foi cortar, jogou o cabelo pra frente. Pensou, por que não finalizar dessa forma? Vamos lá então, ó. Ela vai penteando assim, tudo pra frente. Ah, aí ela falou que se o cabelo tiver um pouco mais molhado, é melhor. Então, vou borrissar aqui um pouco de água, porque eu tava com a pele na cabeça, então secou praticamente tudo, ó. Pronto, já dei uma umidificada aqui no meu cabelo com água. Agora vamos lá fazer do jeito que ela falou. Nossa, gente, meu cabelo tá um pouco embaraçado aqui. Acho que eu não desembaracei ele direito antes. Ela fez isso aqui tão rápido, pra mim tá sendo o mais difícil do vídeo, peraí. Ah, já aspirador de pó aqui, gente. Quando eu gravo vídeo de finalização, vocês não fazem ideia do que que vira o chão desse cantinho aqui. Cheio de cabelo. Agora a gente vai amarrar o cabelo aqui. Não, não é aqui, não é aqui. É bem aqui, assim, ó. Bem aqui na frente mesmo, no rumo da testa. Ah, gente, o que ela diz é que essa finalização pode dar ainda mais certo pra quem tem o cabelo comprido. Meu cabelo não é tão comprido, então vamos ver aí. Nossa, tá engraçado eu falar com um cabelo assim. Enfim, acho que não tem muito jeito, é isso aqui mesmo. E essa parte aqui do cabelo, ó, não vai produto nela, parece. Acho que é só aqui mesmo. O creme que ela usa é o Hydra. Eu tenho ele aqui, eu amo esse creme, o cheiro dele é uma delícia. Ele é mais levinho, não é um creme muito consistente, não. Ela não mostra o tanto que ela usa, mas na hora que ela foi espalhando, pareceu ser bastante creme. Então eu vou aplicando aqui. Aí ela vai aplicando aqui, ó. Ela fala que tem que aplicar e espalhar bem o creme, pra ficar toda essa parte aqui com o creme, mas não pode... Nossa, gente, parece que tá meio frouxo aqui. Mas tá bom. Pra ficar toda essa parte com o creme, mas não pra ficar aquele cabelo grudado, sabe? Então, ó, vou aplicando aqui e espalhando. Gente, sério, se isso aqui der certo, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não estou criando expectativas, porque, não sei, tô achando muito diferente esse negócio. Ó, mas até que tá formando uns cachinhos aqui. Vamos ver esse negócio, viu, senhora Camartins? Ela falou que essa finalização deixa o cabelo bem leve e soltinho. Ó, gente, eu vou ter que amarrar aqui de novo, que tá bem frouxo o meu cabelo. Pera aí, umas duas, três voltas. Quero ver eu tirar esse rabicol daqui depois, galera. Três, pronto. Tá bom. Aí, agora sim. Pega mais um pouquinho. Eu vejo que o dela ficou com bastante creme. Então, ó, vou aplicar aqui de um tanto que fique creme aqui em todos os fiozinhos. Aí, o que ela disse também, que ela gostou, é porque gasta menos produto. Então, será que é uma finalização mais econômica? Veremos aí. Termina de aplicar. Tem creme aqui em todas as mexinhas. Aí, depois que terminou de aplicar, ela foi dando, socorro, uma chacoalhada assim, ó. Aí, foi fazendo assim. Nossa, gente, eu fiz isso, virou uma farofinha aqui. Pera aí. Deixa eu ir com calma, com delicadeza. Ela dá uma chacoalhada e amassa. Aí, ela pega um pouco mais aqui de creme e aplica aqui, ó. Só pro cabelo não ficar sem proteção, porque como ela mesma disse no vídeo, o creme de pentear não serve só pra definir. É também pra proteger o cabelo, né? Então, vamos lá aplicar um pouquinho aqui. Gente, é só isso. Só isso mesmo. Não faz mais nada. Não passa nenhum gel, nenhuma gelatina. Nem nada. É só isso mesmo. Muito diferente, né? Nossa. Aí, agora, ela vem secando com o difusor. Ela falou que se você quiser, você pode deixar secar naturalmente, mas ela foi secando com o difusor pra andar mais rápido e tal, porque ela precisava mostrar o resultado no vídeo, que é o meu caso também, né? Então, eu vou fazer igual ela fez. Gente, eu vou aplicar um pouco mais de creme aqui no comprimento do cabelo, porque ela tem bem menos cabelo que eu. E eu vejo que ela passa uma quantidade que realmente deixa todas as mexinhas com creme. E eu ainda senti que o meu tava, assim, um pouco faltando um creme, sabe? Então, eu peguei aqui mais um pouco, espalhei aqui, chacoalhei e vou amassar. Pronto. Aí, agora sim. Então, vamos lá. Eu vou deixar o difusor aqui no secador. Lembrando que se você não tem difusor, você pode improvisar com a peneira que funciona, tá? Ou então, você pode ir secando com a mão mesmo, só com o secador. Mas ela falou que aí tem que tomar cuidado pra não desfazer muitos cachos, pra não enfarofar muito o cabelo, sabe? Então, vamos lá. Gente, já tá quase seco, só mais aqui, assim, perto do rabicó, que tá um pouco molhado ainda, né? Porque a parte do cabelo tá mais preso. E aí, ela começa a secar aqui com o difusor também, ó, pra essa parte aqui do cabelo também ficar seca. Aí, o que que ela faz? Ela solta o cabelo, porque realmente ele não vai secar completamente assim, né? Porque tá preso, então a gente vai soltar aqui. Ela falou que não precisa ter medo, porque não vai desfazer os cachinhos aqui. Ó, gente, eu achei que tá cachadinho aqui. Mas isso aqui tá me deixando um pouco curiosa. Aí, o que ela faz? Ela começa a soltar o cabelo aqui, ó. Gente, meu, não ficou esticadinho igual o dela ficou. Nossa! Pera, aí ela solta aqui e vai soltando o cabelo. Hum! E aí, o que que ela faz? Ela vem com o secador de novo, só que dessa vez sem o difusor. Aí, ela vai terminando de secar e vai ajeitando com as mãos. Mas, gente, eu tô um pouco, assim, chocada, porque parece que vai funcionar. Pera aí, vamos continuar esse daqui. Gente do céu, o que que aconteceu? Assim que ela soltou, ela foi secando, né, o cabelo. E eu fui, ah, vou secar também. Só que o que que aconteceu? Como o creme é muito leve e o meu tipo de cabelo é diferente do dela, quando ela foi secando, os cachos não se desfizeram, né? Aqueles cachos que a gente ativou ali, enquanto o cabelo tava amarrado. Só que o meu, gente, a hora que eu bati o secador, foi realmente embaraçando muito. Ele tá bem embaraçadinho aqui, ó. O efeito da parte que puxou ali, que no cabelo dela ficou mais esticadinho, e tirou o fator encolhimento, no meu caso, só encolheu mais o cabelo. Então, como que talvez eu faria pra dar certo? Eu usaria um creme de pentear mais consistente, um creme que tenha mais óleos. E, ao invés de bater o secador aqui de novo, ou eu deixaria o cabelo terminar de secar naturalmente, e depois soltar e ir ajeitando só com as mãos, pra não desfazer o esticadinho da raiz, nem os cachinhos das pontas. Então, eu dispensaria o secador, que aí eu acho que ficaria mais o efeito que ela realmente quer dar com essa finalização. E é isso, gente. Gente, eu acho que valeu a experiência do início. Eu achei que ia dar certo, mas agora já não tá o efeito aí que ela propôs com a finalização. E ainda ela fala, né, que o cabelo fica mais soltinho na raiz e tal, mas o meu, gente, ficou muito, muito, muito embaraçado aqui, ó. Tá bem embaraçadinho aqui na raiz. Não pegou esse efeito mesmo, que ela falou que ficaria mais esticadinho, mais soltinho, mais leve, não sei o quê. O meu embaraçou muito, gente. Gente, eu já estava aqui prestes a encerrar o vídeo, e eu acho que eu descobri a função dessa finalização pra mim. Vamos supor, tem dia que, sei lá, quero sair, vou lavar o cabelo, mas eu quero sair com o cabelo preso. E aí eu não vou prender o cabelo assim que eu acabei de finalizar, porque tá a finalização lá, o cabelo ainda não terminou de secar, tá muito molhado. Aí eu fui prender aqui o meu cabelo num puff, e ele tá tão leve assim na raiz, com pouco creme, que ele deu volume facilmente aqui, como se eu já estivesse com vários day afters. Então parece que eu descobri a finalidade dessa finalização pra mim. Talvez essa seria aquela finalização rapidinha ali que eu quero fazer no dia, que eu quero lavar o cabelo, mas eu quero sair de cabelo preso, né? Fazer um puff, fazer um penteado. Então acho que funcionou pra isso, viu? Vou até passar um creme aqui, finalizar o penteado. Olha isso, gente! Nossa, o puff assim, ó, com mais volume, que eu gosto, eu raramente consigo fazer ele assim no dia que eu finalizo. Então, ó, fica a dica aí pra vocês que tem o cabelo parecido com o meu. Então fica a dica aí pra você que tem o cabelo parecido com o meu, e aquele dia que você tá ali lavando o cabelo, aí você quer fazer aquela finalização mais leve, pra já fazer um penteado com mais volume, um puff com mais volume. É isso, gente! Finalização a gente tem que testar, tem que ver aí como que vai ficar em cada tipo de cabelo. Mas eu também não tava muito esperançosa, gente, porque é uma finalização muito diferente, mas eu acho que valeu a pena experimentar aqui e contar pra vocês. Ah, e se inscrevam no canal da Camartins também, que ela tá sempre postando várias dicas de cabelo, dicas de receitas, de tratamentos caseiros, enfim. Tem várias dicas lá no canal da Carol, então se inscrevam também. E confiram aí as próximas finalizações que ela foi inventando. E é isso, comentem aqui embaixo quais as próximas finalizações que vocês querem ver eu testando aqui no meu cabelo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!